Na agenda de visita de dois dias daquela que é a primeira deslocação de Débora Catiza Carvalho à ilha de São Vicente, enquanto primeira-dama de Cabo Verde, consta um conjunto de encontros, nomeadamente uma visita ao Centro Juvenil Nhojunga e ao Centro de Emergência Infantil do Instituto Cabo Verdeano da Criança e do Adolescente na ilha. Também na agenda consta um encontro com o presidente da Associação Ambientalista Biosfera 1, Tommy Melo, com quem deve falar sobre o novo projeto da associação para o próximo ano, e em seguida uma visita à Casa das Sopas e um encontro com um grupo de empresários nacionais e internacionais. A primeira-dama participa igualmente numa homenagem à ex-cónsula honorária de Portugal do Mindelo, Rosália Vasconcelos, a convite do grupo Mulheres de São Vicente. Débora Catiza Carvalho tem agendado uma visita de cortesia ao projeto CIMABO da Associação de Proteção dos Animais e Ambiente, durante a qual mantém um encontro com a presidente da associação, Sílvia Punzo. Legenda Adriana Zanotto